RUPLA KIDS BRASIL Um sorvete é o que queremos Cereja vermelha vai em cima De chocolate ou de baunilha Cereja vermelha vai em cima Um sorvete Um sorvete é o que queremos Caramelo e biscoito Por um sorvete eu fico afoito De chocolate e creme De morango Sorvete Um sorvete é o que queremos Colher de alegria na casquinha Coberturas e waffles também Colher de alegria na casquinha Sorvete Um sorvete é o que queremos Paz Vizinho 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 É É Wibble wobble, wibble wobble, jelly on a plate Pancake in a pan, pancake in a pan Flip it over, flip it over, pancake in a pan Sausage in a pan, sausage in a pan Sizzle, sauzel, sizzle, sauzel, sausage in a pan Noodles on a fork, noodles on a fork Twirly whirly, twirly whirly, noodles on a fork Popcorn in a pot, popcorn in a pot Popping, popping, never supping popcorn in a pot Honey on a spoon, honey on a spoon Runny, honey, runny, honey, honey on a spoon Pumpkin down a hill, pumpkin down a hill Roly poly, roly poly, pumpkin down a hill Jelly on a plate, jelly on a plate Wibble wobble, wibble wobble, jelly on a plate Mom, one, two, lose Mom, one, two, lose Mom, one, one, two, lose Mom, one, two, lose Mom, one, two, lose Mom, one, three, gebouw Oops Dad, idly whirly,minster, shove Mom, one, two, lose Mom, one, two, lose Ah! Ah! Ana e Ben tem um amigo e o seu nome é Mango M-A-N-G-O, M-A-N-G-O, M-A-N-G-O E o seu nome é Mango Mango adora dançar e brindar e comer bananas sem parar M-A-N-G, 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 M-A-N-G E o seu nome é Mango Ele ama balançar nos galhos Pula e sobe como ninguém M-A-N 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 E o seu nome é Mango Ele sempre faz looks divertidos E às vezes tem que corrigi-los M-A 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 E o seu nome é Mango Ana, Ben e o Mango Amam estar sempre juntos M-A-N M-A-N E o seu nome é Mango Ana e Ben tem um amigo E o seu nome é Mango M-A-N M-A-N E o seu nome é Mango M-A-N E o seu nome é Mango M-A-N 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 It is red, it is nice, it's a healthy good surprise Have it every morning and every day It starts with an A, an apple a day Keeps the doctor away It is yummy as a fruit, but you can have it as a juice Have it every morning and every day It starts with an A, an apple a day Keeps the doctor away You can have it as a pie, you're the apple of my eye Have it every morning and every day It starts with an A, an apple a day Keeps the doctor away Come and sing along to the apple song Have it every morning and every day It starts with an A, an apple a day Keeps the doctor away Bye 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 Ah! 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 Uh! Ui! Ui! Ah! 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 Um! Uh! Um! elli Um! Ah! Um! Uh! Wee! Um! O Hmm um No meu jardinzinho Não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor Nem grama nasceu lá Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Um abacaxi, dois, três e quatro abacaxis Cinco, seis e sete abacaxis no meu jardim Um abacaxi, dois, três e quatro abacaxis Cinco, seis e sete abacaxis no meu jardim Lá no meu pomar Não ria do que eu falar Não tem nenhuma árvore Só grama nasceu lá Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Uma maçã e duas e três e quatro maçãs a plantar Cinco e seis e sete maçãs Crescendo no meu pomar Uma maçã e duas e três e quatro maçãs a plantar Cinco e seis e sete maçãs Crescendo no meu pomar Na minha fazenda Não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor Nem grama nasceu lá Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Uma batata e duas e três e quatro maçãs a plantar Cinco e seis e sete batatas Na minha fazenda Uma batata e duas e três e quatro maçãs a plantar Cinco e seis e sete batatas Na minha fazenda Cinco e seis e sete batata 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 Cinco 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 e sete batata O que é isso? Abracadabra, now you're yellow Two cute fruits jumping on the bed Pear fell off and bumped his head Pumpkin called the doctor and the doctor screamed Abracadabra, now you're green One cute fruit jumping on the bed Grape fell off and bumped his head Pumpkin called the doctor who came with the pill Abracadabra, now you're purple No cute fruits jumping on the bed None fell off and bumped their heads Pumpkin called the doctor and the doctor said Put those cute fruits back in the bed To be continued... Moment to lose Moment to lose A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL